Tá vendo esse jóinha que tem aqui embaixo? Dá o seu jóia que ajuda a gente. Ou se você acha que tá uma merda, bola. Não, pode pôr, não tem problema. Aí você pega o dedo que tá pra baixo e se enfia no seu top. Eu adoro anão. O dia eu entrei, tinha um três na primeira fileira do show. Falei, cadê os outros quatro, hein? Eu adoro anão. Os anões, eles existem pra fazer piada, né? É o baralho. Aí... O Igor, ele tá tão tenso que ele sai de cena. Ele sai de cena. Tinha que ter uma campainha do alerta polêmica no Flow, né? Ele também acha. Apertou, suou a sirene. Uau! O microfone fecha. A gente tem cinco minutos de debate. Os melhores humoristas são anões. É o Gigante Léo e o... O Canarinho. O Canarinho não é anão? Eu acho que ele morreu. Não, mas tudo bem, né? É a comediante. E o... E tem aquele outro lá, o... Tata Werneck lá. O... Tata Werneck. Tata Werneck não é a... Não sofre de nanismo. Até onde eu sei, né? Ou sofre. A pequena de abril não tinha nem geladeira em casa. Não, era um bloco de gelo, porra. E esopor, bicho. Carne seca, porra. Shark. 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 Carne de sol. Era macho naquela época, hein? Você devia limpar o rego com folha de bananeira, irmão. Nem limpava. Ficava crosta mesmo. O rego saudável, você não precisa limpar. Você faz as suas necessidades e ele é sequinho. Ele é sequinho e ele não suja a borda da cavidade. Coitado da mulher, do cara, velho. Imagina o que ela passa com esse cidadão que não limpa o rego. Ele não limpa o computador, não limpa o cu, caralho. Porra. É. Não, mas tem... O que você limpa, caralho? Eu não limpo nada. Eu odeio limpar as coisas. O óculos. O óculos. O óculos eu limpo. Senão eu não enxergo. Que é uma merda, é uma merda. Imagina, roqueiro é meio chatão. Os caras roqueiram. Talvez todo cara muito... Muito... É chato. É chato. Preto. Eu não gosto de falar com roqueiro que ele se acha pra caralho. E... Então, e aí chega uma galera assim meio que vem do funk ou do pop ou de qualquer outra parada e conhece o Metallica, os caras ficam... Qual é? Não é pra tu gostar de Metallica, não. Bobeira, né? Porra. Tu não tem que gostar dessa porra. Quem tem que gostar dessa porra sou eu. Entendeu? Roqueiro é meio assim. Os bagulho... Os bagulho assim... É... Deles ficam muito famosos e eles começam a gostar menos. Vai entender esses caras. Legal. Entendi. Roqueiro é sempre chato. Cabeludo. O cara gosta de rock. Tinha tutela pras papais. É. Cabelo... Homem cabelo... Homem não tem que ter cabelo grande. Homem com cabelo grande... É... É... Muito estranho. Agora, homem de coque... Nunca confie... Pelo amor de Deus. No homem de coque. Não confie. Ele não é digno... De ser chamado de homem. Caralho. Pesado. Brinks. Vai botar coque lá em... Eu já pus uma vez e me arrependi. Fui humilhado até no cremado. Tu coloquei uma vez. Não dá pra usar coque lá. Eu deixei o cabelo crescer vinheta. Puxei pra trás e mandei a chuva.